Estou trancado no quarto, liguei o ventilador Velocidade no trem, pra ver se leva essa dor Ontem fui um trapista, hoje só falo de amor Dei tantos aços pra ela que o coração congelou Olha o look começa, todo mundo, quem quer batalha boa grita Sangue! Sangue! Obrigado, obrigado, Nontão Geral com a mão pra cima e familiar, todo mundo com a mão pra cima Uou, 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 uou Aham, ó, ae ó, ok Vai, 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 ó, 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 aí, ó É o beat do Yuri, meu Deus, mano cê sabe que isso perdeu Mano, nessa batalha você não ganha nem com Deus Cê se fodeu, mano, cê sabe como é que eu chego, mano, aqui quem diria Não é energético, grito que é energético e você tá sem energia Por que não sei você line? Mano, cê sabe que não tá na line Hoje eu vou ter que ganhar você mesmo, mano Você sabe que você pra mim não é design Você já tá me olhando parado assim, mano Sabe que eu não tô de terno Pode ficar me olhando pra lado Cruzando os braços pra entrar no inferno Que aí, mano, hoje você morre, vai Hoje, mano, você cai Não adianta, mano Mas pra próxima fase, cara, cê não vai Você tenta, mano, você tenta Só que você tá ligado, eu vou te matar Eu sei que você tenta Mas cê perde, mano Eu admiro até você tentar Só que não dá Mano, cê sabe que aquilo não é coerente Você tenta, eu admiro você tentar Mas pra ganhar você não tem nem patente Uou, mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Mata esse maluca aí, cara Ei, ei Ah, ah Ae, cê é energia, né Ae, ah, ah, ah Cê é energia, cê é cuzão, tio E cê vai perder Porque cê veio rimar e fez um ataque clichê Você vai cair Porque cê é fraco e não vai pro céu Cê é energia, então você rodou o Enel Fechou, tiozão Hoje é as punchline Que eu faço na mente E você vai perder o time Eu vou pro inferno Você nunca tem a fonte Pro inferno cê vai buscar Lá no rio aqueronte Sabe por que você é fraco E não tem queda De lá você não passa A sua rima não tem moeda Você não entende Cê é fraco no cumpiço Eu vou pro inferno glorioso Eu vou morrer nos elíseos Uou Uou Vamo lá, vamo lá, vamo lá Vamo lá Barulho para as rimas O Jaya Luke Uou Alvarenga Uou Jaya Luke Uou Alvarenga 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 De verdade Escolhe um bendito E grita Porra Participa Porra é o cu da cachorra Cachorra morreu, eu tô com o Enel Sai fora Sai louco! Começou o amarelo! Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita RIP! 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 Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita RIP! 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 Fala que o ego é comum, até, você nunca vai enganhar com o zoom! Não adianta, você é zoom, zoom, zoom! Você vai pro inferno, você é Hades, vai morrer feito o chum! Falou? Você não fez, que não pereceu! Eu fiz a rima agora, que você já perdeu! Amigo, você perdeu! Eu vou pro inferno, eu vou honrado nessa porra, pode me chamar de Orfeu! Aí! Puta! Não pega nesse time! Tio, você não aguenta essas punchlines, sabe por que não desmereça? Você vai pro inferno, você é Cérebro, eu vim arrancar as suas três cabeças! Tio, não adianta que você é moleque! Pode ser boom-bap, pode ser num trap! Você não vem, não vem! Esse aqui é o clima, você acha que o inferno, hoje eu vim passei a pena! Aqui vai cachorro! Aqui vai cachorro! Aqui vai pra cabeça dele agora! Aqui vai cachorro! 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 Ae, oh! Oh! Você falou do Acheronte? Falou que eu não vou nesse caminho Mas sabe por que eu vou? Porque eu não vou morrer sozinho Eu não tenho moeda, mas aqui eu não tô sozinho Eu arranco a madeira e faço meu próprio barquinho Segura! Esse mano, você sabe que nesse freestyle você não fica, pois não é sabre Otário, você é ofeu, só que você não vai Perdeu sua punchline porque você olhou pra trás Babaca, já disse que nessa você não pega nada Tô te matando, mano, você não tem a levada Você que é chum, mano, para de mandar prosa A sua punchline é escritando o ioga Segura! Eu quero ver se você pega essa Já percebi, mano, que nessa você só me estressa Cê sabe, mano, que aqui você só tá capacho Eu sou Shiryuki, nem cachoeira, botei você pra baixo Você não pode, mano, você se fudeu na missão Por isso que eu mando minhas punchline Pra mim você é chum, então segura a minha cólera do dragão Vamos lá, vamos lá, vamos lá Barulho para as rimas do Alvarenga Tchayaluk Tchayaluk, próxima fase, palmas pro Alvarenga aí quebrada Tchayaluk 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 Tchau.